Aqui é o Theozinho, o Theo Henrico, ele vai ensinar pra vocês aí como que joga o filme do Hulk, filme não, jogo do Hulk, do videogame Xbox 360 Ele vai ensinar pra vocês a usar uma técnica nova aí, pega o carro, joga contra a parede, explode a parede É uma técnica muito difícil, ele tá ensinando pra vocês Como é que faz, Theo, pra fazer isso daí? Você aperta qual botão? Explica pra eles Esse aqui é pra pular, gente Esse aqui é pra pegar, esse aqui é pra sacar, esse também Esse aqui não faz nada Esse aqui faz pra fazer assim, ó Esse aqui, deixa eu... não lembro, deixa eu tentar Não faz nada E esse aqui, esse aqui faz pra pular as coisas Esse aqui faz pra ver, pra pular as coisas Ah, legal Então é assim, gente, ó Vai, Theo, mostra pro pessoal aí Ele pula, faz o chão tremer Ele corre atrás das pessoas, cata o carro na mão, sobe em cima dos prédios É uma técnica muito difícil, ó, como que ele sobe rápido nos prédios, ó Vocês tem que apertar o botão pra cima, apertar o vermelho e o verde e joga a caçamba pra baixo Pega a outra caçamba e joga lá embaixo de novo Técnica muito evoluída Só quem sabe é os nerds do videogame Beleza? Então fala uma... valeu, galera, obrigado Valeu, galera, obrigado Fiquem ligados aí no meu canal Fiquem ligados aí no meu canal, vamos fazer mais um vídeo